Olá meus amores, hoje aqui no cozinhando com a Lili é dia de muqueca de peixe e é claro né tive que fazer aquele acompanhamento de pirãozinho de peixe com farofinha de dedê então meus amores sem mais delongas vamos lá aprender a fazer essa deliciosa muqueca de peixe bom meus amores meu peixe aí já está lavado com limão e agora vamos temperar tá o tempero que eu vou usar é um tempero pronto que eu guardo nesse potinho ele dura mais ou menos um mês é cebola e alho então eu vou colocar duas colheres no pratinho deixa eu passar o pato pra cá uma bandinha de um limão tá o suco de uma banda de limão e eu vou usar também pimenta cominho e sal cuidado com o sal e é só misturar esse seu temperinho aí tá e passando nos peixinhos eu gosto sempre de temperar as minhas carnes os meus peixes de um dia para o outro porque fica mais saboroso pega mais sabor o tempero do peixe fica a critério de vocês certo mas esse específico aqui com cebola e alho fica maravilhoso eu vou deixar o link desse tempero aqui na descrição de vídeo para vocês tá então é só temperar um por um tudo bonitinho aí cuidado para não furar seus dedinhos com a espinha porque eu furei os meus então tem aí um cuidado com a espinhazinha tá e agora eu vou embalar esse peixe para poder guardar ele na geladeira e vamos lá preparar nossa moqueca coentro a gosto muito coentro duas cebolas cortadas em rodelas essa cebola é pequena tá gente dois tomates em rodelas se quiser usar pimentão também pode azeite de dendê que não pode faltar a nossa moqueca uma garrafinha de leite de coco e é claro né o nosso peixinho aí já temperado então vamos lá preparar a nossa moquequinha vamos vamos com fogo desligado eu coloquei um fiozinho de azeite no na minha panela e vou arrumando aí as minhas postas do peixe tá esse peixe é o corvina e eu vou colocando aí por cima dele fazendo tipo aquela caminha as cebolas em rodelas o tomate em rodelas se vocês quiserem pode colocar também pimentão tá coentro porque coentro não pode faltar na moqueca é acho que é o que dá o sabor a mais na moqueca é o coentro se vocês não gostam não precisa colocar vou colocar também aquela garrafinha de leite de coco todinha aí dentro e mais o azeite a gosto tá gente é o azeite é a gosto não precisa mais temperar bota água nada e agora é só tampar e ligar o fogo ae 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 E quando a nossa moqueca está no fogo, vamos fazer uma farofinha? Eu vou colocar aí uma colher de sobremesa de manteiga ou margarina, tá? Fica a critério de vocês. E um pedacinho de cebola picadinha para refogar junto com essa margarina aí. Eu particularmente gosto de fazer assim porque aí quebra um pouco mais aquele gosto do azeite. E vou colocar um fiozinho de azeite de dendê, uma colherzinha, tá? De sobremesa também de azeite de dendê, tá? Vou refogar essa cebola. Eu gosto de colocar coentro. Se vocês não gostarem, não precisa colocar, tá bom? Então é só refogar a cebola junto com a margarina e o azeite. Colocar o coentro. Mexer, misturar eles um pouquinho. E aí acrescentar a farinha. Gente, eu separei meia xícara de farinha, tá? Mas foi a quantidade certinha do jeito que eu gosto da farofa. Se vocês quiserem fazer em maiores quantidades, é só dobrar aí os ingredientes. Como era só pra mim, eu fiz só um pouquinho mesmo de farofa. Então é só você misturar essa farofa muito bem, certo? Botar um pouquinho aí de sal, uma pitadinha de sal. E eu fico mexendo essa farofa por mais ou menos uns 13 minutos, né? Se eu ver que precisar de colocar farinha, eu coloco mais farinha. Mexo ela aí por uns 13 minutinhos. Experimenta pra ver se tá bom de sal, né? E também pra ver se ela tá bem crocantezinha. Se ela tiver crocante, eu vou e desligo o fogo. Viu como é fácil fazer a farofinha de entender? Não tem segredo nenhum. Se quiser colocar camarão, é só refogar ali. Antes de você colocar a farinha, tá? Farofa pronta! Vamos lá fazer o nosso pirão, porque o peixe já tá pronto. E para o nosso pirão, com a panela desligada, tá? O fogo desligado. Eu coloquei aí o caldo do peixe, tá? Deixei só um pouquinho mesmo pra poder ferver o peixe. Tem mais ou menos aí meia xícala de caldo. E eu gosto de colocar a água desse caldo, que é pra quebrar o gosto mais do azeite. E vou colocando farinha aos poucos. Gente, eu separo meia xícala de farinha pra fazer o pirão. Mas assim, eu vou colocando ele aos poucos, né? Não com fogo desligado mesmo. Não coloco a farinha pro pirão ficar duro. Não. Eu coloco um pouquinho, tá? Ele fica assim, meio mole, que você acha que não vai dar certo. Mas é o ideal você fazer assim, porque assim você não erra o seu pirão. Então, você coloca um pouquinho, dissolve, tá? Liga o fogo e vai mexendo. Se você ver que vai ficar bem ralinho, você coloca mais um pouquinho de farinha, tá? Pra quem não sabe fazer pirão, a melhor ideia é essa. E ir colocando aos pouquinhos. Então, outra dica legal aí pra vocês. Quando o seu pirão começar a saltar da panela, não desliga o fogo. Continua mexendo, tá? Quando ele chegar assim nessa consistência, continua mexendo pra que a farinha cozinhe. Porque senão, o seu pirão aí vai ficar com gosto de farinha. E não com aquele gostinho de peixe que é o que a gente quer, né? Então, é só mexer aí por mais três minutinhos e o seu pirão vai ficar uma delícia. Olha este pirão, gente! E tá aqui a nossa moquequinha. Eu fiz um arrozinho para acompanhar, tá? E olha essa moqueca. Hum! O cheiro fica maravilhoso, gente! Super saboroso. Olha isso. Gente, é tão fácil, tão simples fazer moqueca. E quem é baiano, não dispensa uma comida com azeite dia de sexta-feira, tá? E... Delícia, 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 delícia! Muito bom mesmo! Tá aqui, tá? O nosso pirão, a nossa farofinha de azeite. Olha esse pirão. Minha mãe falou que era vatapá. E o peixinho fica bem molinho, tá? E não demora muito assim pra cozinhar, não. É isso aí, meus amores. Mais um Cozinhando Aquarelin. Se inscreve no canal. Dê like aí. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Fui!